Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de começar o vídeo, eu quero dar um recado pra vocês, muito bom Estarei no Green Tech Show dia 25, 26 e 27 de maio deste mês Aqui no INB em São Paulo Cara, vai ser muito legal, tem vários youtubers Eu vou narrar um torneio de Clash Royale lá, direto no palco de eSports do Green Tech Show Então não vacila, não esquece, dia 25, 26 e 27 O link tá aqui embaixo na descrição, tamo junto e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vamos aí colher os frutos de uns vídeos que vocês vão ver aí também Que cara, é muito top Temos aqui 645 mil em ouro, mano Cara, eu não me lembro de ter tido tanto ouro assim na vida no Clash Royale Então, chegou a hora tão esperada aí que é gastar aí o ouro que nós ganhamos nessas ofertas aqui, galera Todas as ofertas que eu comprei, mano Que foi demais, mano, foi demais Então, chegou a hora de dar aquele upgrade básico nas cartas Vamos gastar meio milhão de ouro, galera Por quê? Porque eu quero deixar uma carta que ainda não tenho carta suficiente Que é o corredor, eu preciso de 100 mil de ouro O resto eu posso gastar tudo que eu quiser Então, a meta é deixar mais ou menos 100 mil de ouro pro corredor O resto eu posso atualizar tranquilão, mano Vamos aqui ordenar E agora chegou a hora de... Vamos ordenar de outra forma, não quero por raridade Vamos por elixir Bom, acho que dá pra fazer assim também, né? Bom, vamos por elixir Vamos por elixir que é o que eu gosto de mexer Normalmente eu utilizo assim, galera Bom, vamos então aqui, cara Utilizar o nosso ouro com sabedoria Primeira carta que eu quero atualizar É as três mosqueteiras Tá ainda nível 9, ela sem uma vergonha Vamos para o nível 10 pra ela Nível 10, o ideal é já botar no nível máximo na sequência Mas falta mil cartas Cara, é muita carta, né? Falta 700, na verdade 700 cartas Tá bacana Nível 10 das três mosqueteiras Próxima carta a ser melhorada Mega cavaleiro Para o nível 3, galera Nossa, eu tô realizando o meu sonho da casa própria, mano Atualizando cartas aqui Mega cavaleiro nível 3 Próxima carta que já foi atualizada Vamos para mais uma Temos aqui a cabana de várbaros Mas acho que não, hein? Tem x-besta, tem esqueleto gigante Balão Balão é uma boa carta, hein? O balão acho que é a carta que eu vou atualizar agora Não vou atualizar x-besta Vamos de balão Vamos de balão atualizar o balão Se sobrar depois eu volto para atualizar algumas Balãozinho nível 7 Quase nível máximo Mais um nível já chega no nível máximo As cartas estão começando a ficar mais daorinhas Mais utilizáveis no nível que eu tô Vamos agora, próxima carta Já vejo ali que tá aparecendo um mago ali na frente E um cemitério, galera Vamos primeiro aqui no cemitério Que é a carta lendária Vamos lá, nível 3 O cemitério nível 3, manas Show de bola, mano Show de bola Vamos aqui, temos bruxa Cara, o mago eu deixo para depois Se sobrar eu venho no mago Bruxa nível 7, galera É o que eu quero agora Então vamos lá Bruxa nível 7 Show Bruxa nível 7, mano Olha lá, aumenta o ponto de vida Aumenta o nível do esqueletinho Vai para... Para 3... Mano do céu Vai para 12 ou 13? 13? Acho que é 13 Vamos ver aqui mais uma carta para atualizar Torre inferno não Arqueiro mágico, mano Vai para o nível 3 também Arqueiro mágico Nível 3, galera Show de bola, mano Cê é louco Arqueiro mágico, mano Arqueiro mágico Aqui na fita Vamos lá, então Agora máquina voadora Nível 10 É o que a gente precisa agora Meu... Ó Aquele príncipe das trevas ali do lado Me deu desespero já, hein Tá quase também Máquina voadora nível 10 Mais ponto de vida Que é o que importa muito para ela O príncipe das trevas Tá faltando ainda 6 cartas Que dó Mas não dá para ir nela Vamos deixar a testa lá para depois Gelo não quero agora Caçador, hein Acho que é bacana Caçadorzinho Tá com níveis abaixo Tá no nível 4 ainda, mano Mas, cara Agora eu fiquei na dúvida Se eu faço ele ou não Vamos no ariate de batalha primeiro Se der, depois eu volto aí, galera Então vamos lá Ariate de batalha Para a gente poder utilizar Que essas são as cartas que a gente mais utiliza até em desafios, né, galera Então ariate de batalha Agora tem o Goblin com o Dardo Que ficou muito forte E com certeza a Supercell tá apostando nele Por isso acho que é bom a gente dar aquela upada básica Porque ele no nível 8 não dá não, mano Vamos lá dar aquela ajuda também Então, para poder utilizar ele no multiplayer No ranked Vamos então colocar aqui para o nível 9 E acho Eu não sei Eu acho que deve colocar no nível 10 também Vamos lá 20 mil de ouro Nível 9 Conseguimos ali Mais ponto de vida para ele 23 pontos de vida E já dá para ir para o nível 10 Vamos então para o nível 10 No Goblin Com o Dardo, galera Goblin com o Dardo Nível 10 Beleza Maravilha Show de bola Já tem ali nível 10 nele Tem cura Cura não vou atualizar Tem o barril de esqueletos Tem o canhão Lápide também Acho que não é a carta que eu quero Também tem flechas Não Vamos de barril de Goblins Que eu acho que é a próxima carta aqui Que a gente queria Nível 7 Goblins aí aumentam o nível Dos Goblins Aumentaram os níveis dos Goblins E com isso chegamos a Goblin nível 12 Pelo que eu entendi ali Conseguimos nível 12 Temos arqueiras Temos o barril de Bárbaro Que está com um nível muito baixo 4 Vamos para o nível 5 ali do barril de Bárbaro Beleza Ele que funciona muito bem ali Dá troncada Ainda leva também na porrada Tem ali o bombardeiro Não vou Exército de esqueletos É a carta Que eu vou atualizar Que eu vou gastar aqui Minha Meu dinheirinho Minha grana Vamos lá Nível 7 Esqueletos Nível 12 Tem agora Goblin com Dardos Goblin com Lanceiro Desculpa Tem ali Golem de Gelo Olha Golem de Gelo é uma carta Que é extremamente utilizada No ranking também Então bora Dá aquela atualizada Nível 10 O nível abaixo do nível máximo Temos Morcego Fúria Esqueletinho Espírito de Gelo Cara Eu posso gastar mais uma carta ali Por tornado ali em cima Mas não vale a pena Eu posso gastar mais uns 10 20 mil no máximo Vai Vamos ver o que tem aqui de carta ainda Para utilizar Que eu não Ah eu acho que eu deixei uma lá embaixo Vamos ver aqui Arqueira Tem o canhão Cura Ah eu já sei É o caçador Que eu deixei ali para baixo Vamos ver É Vai ser o caçador Tem a valquíria também É o caçador mano 8 mil de ouro Vamos melhorar ele Vai ficar faltando Vai dar quase para atualizar o corredor Caçador nível 5 Pontos de vida ali 69 Melhora um pouco também o dano Temos 99 mil em ouro Que acho que é o que vai ficar para o corredor galera Nosso corredor aí Que está com um nível Já aguardando para melhorar Quer ver ó Dá uma olhadinha ó 998 cartas mano Esse foi Essa foi a tristeza agora Porque era para eu poder fazer Já de imediato Mas não se esqueçam Uma doação de cartas Que eu recebi Aqui ainda falta muito Mas Uma doação de cartas E eu já consigo completar Os meus corredores E trago para vocês aqui Os meus corredores Inclusive com opções De deck Para você jogar com o corredor Nível máximo Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal aqui embaixo Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me julgar Vão querer me agravar